Boa tarde a todos, há poucos minutos o Ministério das Cidades lançou a campanha publicitária pela Semana Nacional do Trânsito, que vai começar amanhã e vai se estender até o dia 25 de setembro. Este ano o tema é álcool, outras drogas e a segurança no trânsito, efeitos, responsabilidades e escolhas. Pela primeira vez, de acordo com a assessoria de imprensa do Ministério das Cidades, são adotados para esta campanha personagens reais que sofreram realmente acidentes de trânsito. Ao meu lado está a Andrea Mello, que é farmacêutica e sofreu um acidente de trânsito e neste momento ela passa por um processo de reabilitação motora e há também o João Santos, que é auxiliar administrativo, acabou de completar 39 anos e em 2009 sofreu um grave acidente de trânsito após usar a moto. Isso. Em 2009 eu parei no acostamento de uma rodovia em São Paulo, no litoral de São Paulo, onde um carro bateu na minha moto e vim perder a perna e minha esposa veio a falecer. Sua esposa faleceu com 34 anos e deixou quatro filhos. Isso. Os quatro filhos hoje vivem comigo, viu eles, na vida, vamos dizer assim, na batalha aí. E tento manter, vamos dizer assim, a mente, a consciência, o corpo bem para poder continuar a vida aí, que não é fácil depois de sofrer um acidente desse. Agora, João, você também passa por reabilitação da sua mão esquerda e também da perna, você tem uma perna mecânica. Isso. Eu já fiz a fisioterapia para adaptação da perna e utilização das muletas, né? E hoje eu faço mais a terapia no braço esquerdo, onde eu perdi os movimentos, hoje está voltando os movimentos, principalmente, dos dedos. Como é que você acha que o seu exemplo e dessas outras duas pessoas que fazem parte dessa campanha podem sensibilizar as pessoas para que não cometam faltas no trânsito que podem resultar em sequelas e também perdas de vidas, como foi o seu caso? Espero que a pessoa tenha, crie dentro de si a consciência que saindo bebendo, dirigindo em alta velocidade, em lugares que não pode, como acostamento, que foi no meu caso, se a pessoa tenha a consciência que ele pode causar um acidente, destruir uma vida, matar uma pessoa, mutilar, como foi no meu caso também, que foram os dois, e no caso ele pode causar até para ele mesmo. Quem sabe assim ele crie essa consciência. Agora, João, além disso, nesse caso, como você vê a posição do Ministério das Cidades em promover esse tipo de campanha para conscientizar? Eu achei uma boa, uma iniciativa ótima, porque você vendo os casos reais, como o caso meu, da Andrea, assim, com certeza a pessoa para um pouco mais para pensar, e espero isso. E no seu caso não houve prestação de socorro? Não, a pessoa não parou para socorrer, até atuando, é por isso que a minha esposa veio a falecer. Obrigada pela entrevista, João. De acordo com o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, por ano morrem no Brasil cerca de 42 mil pessoas vítimas de acidente de trânsito. Essa campanha nacional vai ser veiculada em emissoras de rádio e de televisão, em canais abertos e também por assinatura. Além de cartazes e encartes em revistas semanais e nas redes sociais na internet. Para mais informações, acesse o site do Pacto Pela Vida. De Brasília, Daniela Almeida.